E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Bora falar desse Rollin' Paper Flippin' Write, sei lá como que vocês querem chamar. Nextation London, lançado no Brasil pela Paper Games, do designer Matthew Dustin, é um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 25 minutos, meia horinha. É considerado um jogo família e as mecânicas são construção de rotas, contratos, desenho de linhas, papel e caneta, solo, jogadores com diferentes habilidades e conexões. Qual é a pegada do Nextation London? Ele é um jogo de papel e caneta, né? Rollin' Write, que a gente chamava aqui, na verdade não é Rollin' Write, aqui é Flippin' Write. Você vai virar a cartinha, tem que marcar no papel com o lápis que vem no jogo, beleza? E aqui você tem que construir rotas pela cidade de Londres e dependendo de como você construir essas rotas, você vai pontuar mais ou vai pontuar menos. Você vai entender as regrazinhas que eu vou explicar pra você lá no bloco 2. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero te lembrar o seguinte. Existe uma maneira de você fortalecer a criação de conteúdo do Aftermath. Você pode ir no LivePix, virar apoiador do canal, você pode escolher qualquer um dos três planos que tem lá disponíveis. Você vira apoiador, participa de um grupo exclusivo pra gente bater papo e de sorteios que eu faço mensalmente pra quem fortalece o canal. Então vai na descrição do vídeo, tem um link pro LivePix, fortalece nós. E eu também quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Alquimista dos Jogos, essa loja online que tem um catálogo absurdo, você vai encontrar o seu jogo lá, o Duda, vai embrulhar com todo carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. E a Gruna 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão bacanudo em cima da mesa. E agora tem adesivo pra tacar naqueles meeple feios e eles ficarem bacanão. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, dá aquele gerente da confiança. Partiu o bloco de hoje. Vai receber uma folhinha dessa e vai pegar um lápis de uma cor. Cada rodada você vai jogar com uma cor dessa, que quer dizer qual é a estação, já ia falar expansão, qual é a estação que tá aqui na sua folha. Então, por exemplo, eu vou jogar a primeira com azul. Aí o teu outro amiguinho vai jogar com verde, teu outro amiguinho vai jogar aqui com roxo, teu outro amiguinho vai jogar com rosa. E a coisa é bem simples, vai pegar aqui as 11 cartas que você embaralhou, vai puxar a primeira e saiu aqui. Bola, a minha cor é azul, a minha estação é essa. Eu tenho que sair da minha estação azul e ir para uma bola. Então eu vou olhar aqui, onde que tá a bola, a bola tá aqui. Então eu venho aqui e desenho azul indo pra bola. E todo mundo vai fazer isso a partir da sua. O jogador que estiver no verde, vai sair do verde e vai para a bola. O jogador roxo vai sair do roxo e vai para a bola. Lembrando que é na folha dele, tá? Não vai achar que vai ficar todo mundo ramiscando na mesma folha não aí, ô miserável. Achando que todo mundo joga junto na mesma folha. Cada um vai ter uma folhinha dessa aqui, ó. Tu vai chegar e destacar. Beleza? Tem dois lados, gente. Dá pra aproveitar bastante. Tu vai destacar uma pra cada um. Então o cara lá na folhinha dele vai chegar aqui no verde e vai fazer o caminhozinho pra bolinha também. Todo mundo marcou? Vai abrir a próxima. Beleza? E veio aqui um rosa. Não tem problema nenhum. Do último ponto, né? Das extremidades. Da última que eu criei. Ou da última que tá sozinha aqui, no caso da minha estação. Eu tenho que partir para um quadrado. Então aqui da bola eu posso ir pro quadrado. Ou posso chegar aqui, ó, e ó, sair da minha estação e ir para o quadrado. Beleza? Eu não posso esplitar a roda. Então, por exemplo, a partir de agora a minha estação não pode sair mais nenhuma linha. Só posso sair da linha das extremidades. E qual é a da carta vermelha? Quando sair a quinta carta vermelha, acaba aquela rodada. Aí todo mundo vai trocar de lápis. Beleza? Vamos supor que essa aqui foi a última carta. A quinta carta vermelha que saiu. Vermelha não, né? Aqui tá carta rosa. Eu marco aqui o quadrado, marquei o quadrado, todo mundo vai passar o lápis. Tu vai pegar essas cartas todas, vai embaralhar e vai pegar um outro lápis. Vai rodar com os amiguinhos lápisinhos pra você poder chegar e jogar a partida verde. E aí é o mesmo esquema. Tu vai abrir aqui, saiu aqui o hexágono. Tem que sair do verde aqui, ó. Do verde que você tá pra um hexágono. Onde tem o hexágono, tem o hexágono aqui. O verde vem pro hexágonozinho aqui. Beleza? Vai repetir. Todo mundo jogou com todas as cores. Tu vai tomar pra todo rabiscado e você vai fazer a pontuação. E aqui embaixo tem o bloquinho. Tu vai pontuar por mais quadrantes que você andou. Se você conseguiu chegar nos distritos aqui. Quantas vezes você cortou o rio Tamisa. Você vai ganhar mais pontos também. Beleza? Tem um monte de coisa aqui embaixo que vai anotar a pontuação. E obviamente, né? Quem fizer mais pontos, vê-se. Qual a minha dica? Pra quem vai jogar Next Station London pela primeira vez. Expanda sua rota. Parece meio óbvio. Mas às vezes você fica com medo de ir muito longe. De cruzar com outras linhas depois. Lembrando que você não pode fazer isso, né? Cruzar com outras linhas. Mas enfim. Expanda suas rotas. Pegue o máximo de quadrantes ali possíveis. Pra aumentar sua pontuação. Isso é fundamental. Cruzar o rio Tamisa. Isso vai dar ponto também. No início do jogo você fica um pouco com medo. Por causa das outras rodas. Mas se joga. Por causa das outras rotas. Falei? Das outras rodas. Das outras rotas. Se joga. Cai dentro. Beleza? Pra otimizar sua pontuação. E agora o que eu achei do jogo? Pra começar a minha nota é 8.2. Eu sou muito fã dessa mecânica. E o Next Station 1 entrou no meu coração. Eu curti muito o jogo. Achei bem interessante. Porque como teve esse boom dos Hoennwright. Nesse estilo de jogo. A gente teve um monte de jogo sendo lançado por aí. Você pega um jogo que não. Ele tem limite. É só ter 4 jogadores. E você cada rodada vai jogar com uma cor diferente. Eu achei isso bem interessante. Porque por mais que o bloco seja igual. Muita gente acha que você acaba tendo uma formulazinha de expansão. Dependendo da cor que você pegar. Mas não. Em cada partida. A cor que você for jogar primeiro. A ordem das cores que você for jogar. Vai ser uma partida diferente da outra que você jogou. Tá? E se você jogar com a mesma ordem. As cartas que vão sair. Vão te dar uma outra forma de jogar o jogo. E isso é bem interessante. Porque é um jogo simples. Com regras simples. Você tem a canetinha. A canetinha não. É um lapizinho. Que você vai marcando no seu tabuleiro. De acordo com as cartas que aparecem. E te dá uma rejogabilidade bem grande. Você vai jogar várias vezes o Next Station World. Tem um bloco bacana ali. Parrudo. Que vai trazer muito entretenimento. E muita diversão pra você. Com esse tipo de jogo. Tem muita gente que não é fã. Porque. Ah, vai tirar o bloquinho e tal. Pô. O bloquinho tem dois lados. Você pode usar um lado. Pode usar o outro também. Beleza? Então você junta. Essa rejogabilidade. Da quantidade de papelzinho que tem. E da combinação de cores e cartas que vão se abrir. De acordo com cada partido que você for jogar. Então isso joga o custo-benefício do jogo lá pra cima. Fazendo valer a pena ter ele na coleção. Obviamente se você curtir esse tipo de mecânica. Se você é uma pessoa que não gosta de rabiscar. Já ouvi muita gente falando besteira por aí. De que. Ah. É coisa de criança. Ficar rabiscando. Porque quando a gente é menor. A gente tem aquela brincadeirinha de ligar pontos e tal. É uma outra parada. Então tem muita gente que joga contra. Dizendo que é um jogo. É uma mecânica de jogo meio ruim. É horrível. E tal. Enfim. Não tem nada a ver. O jogo é muito maneiro. É bem legal você construir as suas rotas. O seu desafio. De você ficar ligado ali. Nas cores que você vai montar. Cada vez que você for jogar. A ordem que você for jogar. Isso é bem interessante. Porque não vai ter um build order. Uma ordem correta. De todo turno. Toda vez que você for jogar. Montar ali as suas rotas. Então o jogo é bem interessante. E bem bacana. O ponto negativo. É que não veio nenhuma proteção. Dentro do jogo. Para os lápis. Os lápis estão soltos ali. De repente. Quando a gente joga outros jogos. Às vezes você tem uma capinha. Que você bota as canetas dentro. As canetinhas. Um lugar para botar. Aí o que tem acontecido. De tanto carregar ele de um lado para o outro. Os lápis vão batendo ali. Vai quebrando. Quebra a ponta. Então você acaba tendo que ter um apontador. Dentro da caixa. Para ficar usando isso. Ficar apontando os lápis ali. Para você poder jogar. Então isso para mim é um ponto negativo. Mais do lado de produção. De jogo mesmo. Ele é muito honesto. Em entregar o que ele se propõe. Que é um ruim paper. De você chegar. Construir rotas. De metrô. Para a cidade de Londres. E otimizar sua pontuação. Espalhando ela pela cidade. Perfeito. Entrega com qualidade. Bem rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando. Que na descrição do vídeo. Existem várias maneiras. De você poder fortalecer. A nossa criação de conteúdo. Virando apoiador. Do Aftermath. No LivePix. Você comprando nos nossos parceiros. E também tem um link na Amazon. Para você poder comprar esse jogo lá. E fortalecer a gente. De uma maneira. Mais indireta. Mas mesmo assim. Ajudando. A nossa criação de conteúdo. Beleza? Beijão. Forte abraço. Tamo junto. Até mais. Tchau, tchau.